Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora o Nilson Araújo, neste dia 17 de abril de 2020, né? Olha, sexta-feira, né minha gente? Sexta-feira é o dia do pega pra capar, né? Olha aí, já vamos colocar aqui o nosso WhatsApp pra você interagir aqui junto conosco, é o 997824426, mande aí as reclamações, os problemas do seu bairro, da sua rua, a sua sugestão de reportagem, o WhatsApp é esse mesmo, e também se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, compartilhe aqui o nosso programa, clique aí no gostei e ative o sininho, tá certo minha gente? Informação e prestação de serviço. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no nosso jornal, na edição de hoje, morreu hoje a primeira vítima, caso positivo de Covid em Santa Bárbara do Oeste, já já você vai acompanhar também a demissão do ministro da saúde, Heloís Henrique Mandetta, e a instalação de novos containers aqui em pontos estratégicos de Santa Bárbara do Oeste, é já já, aqui no Jornal da TV SB Notícias. Atenção, veja como evitar o coronavírus. Mais do que nunca, combater o coronavírus é um dever de todos. Você já sabe como fazer a sua parte, lavar muito bem as mãos, sempre, usar álcool gel e evitar multidões. Pessoas com 60 anos ou mais de idade devem ficar em casa e não sair. Autossir ou espirrar, cobrir a boca com o braço ou lenço descartável. Evitar o contato físico, nada de beijos, abraços ou apertos de mão. Nós também estamos trabalhando. Já temos 100 hospitais preparados no Estado, estamos criando mais de mil novos leitos de UTI na rede pública. Contaremos com a participação de farmácias para ajudar os postos de saúde na vacinação contra a gripe. Boletins diários para todos os prefeitos e prefeitas do Estado. Vamos fazer o que for possível para evitar mortes no Estado de São Paulo. Todos contra o coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Olha, o nosso Jornal de hoje começa com uma notícia muito triste e lamentável. Morreu a primeira vítima de Covid-19 em Santa Bárbara do Oeste. Claudinei Clemente, de 50 anos, morador do bairro Molon. Ele estava internado desde o início do mês. Claudinei foi diagnosticado com Covid-19 nos últimos dias e a informação foi dada hoje pela manhã, aqui na nossa central de jornalismo, pela irmã dele. Os nossos sentimentos, lamentável, amigos, parentes. Claudinei estava internado no hospital da Rede Particular em Americana desde o dia 2 de abril. No dia 1º, ele teria sentido aí os sintomas, né? Que é gripe, dor no corpo e aí procurou o hospital. Foi medicado, recebeu alta, aí ele voltou no dia 2. O quadro dele, infelizmente, não teve melhoras, piorou. Nos últimos dias, ele ficou em coma, induzido por medicamentos e a atividade cerebral começou a ser comprometida. E hoje, nós tivemos, então, a informação pela manhã, como eu disse, pela irmã de Claudinei, que ele não resistiu e veio a falecer. Os nossos sentimentos, Claudinei era bastante, muito conhecido. Ele era vendedor, né? Trabalhava como representante comercial. Fica aqui, né? O nosso registro, os nossos sentimentos a todos os amigos. Muito conhecido mesmo. Ele morava lá no bairro Molon, primeira vítima fatal do Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, em meio desta pandemia, né? Olha aí, a gente noticia também a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele anunciou ontem à tarde sua demissão pelo presidente Jair Bolsonaro, do cargo como ministro da Saúde. Na publicação, Mandetta agradeceu pelo tempo à frente da pasta. Ele disse, Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS e pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros. O ministro deixa a pasta e ressaltou, como eu disse, pela oportunidade. O novo ministro que assumiu é Nelson Teich, de 62 anos. Foi anunciado ontem mesmo no lugar de Luiz Henrique Mandetta. Nelson Teich, que é oncologista e agora a gente, nós brasileiros, esperamos que a saúde seja comandada da melhor forma possível, assim como era comandada também pelo Mandetta. É o que eu estava comentando aqui, não conheço a fundo aqui o oncologista Nelson Teich, mas pelo que eu já li e estudei, vi em relação a ele, é um ótimo médico também. Bem, mas o que me transpareceu ser é que o Mandetta seria mais político do que o Nelson, mas também Mandetta é um excelente médico e também a gente não desmerece todo o trabalho, todo o trabalho que ele teve à frente do Ministério da Saúde. Agora o Nelson, o nosso novo ministro da Saúde, disse que vai dar continuidade ao trabalho que foi iniciado e feito pelo Mandetta e agora o que terá de ser julgado é daqui para frente. Tomara que seja, que dê um resultado positivo. E quem sofre com essa mudança toda é o povo brasileiro, infelizmente, infelizmente. Olha, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste começou a instalar novos containers de coleta de lixo comum e de materiais recicláveis em vários pontos estratégicos aqui na cidade. São 500 novos containers na cor laranja, destinado ao descarte de resíduo comum. Em breve serão instalados também 100 novos containers na cor verde, que é para materiais recicláveis, então ampliando em cinco vezes o número de recipientes no município. A Secretaria de Meio Ambiente disse que os containers estão sendo colocados em pontos estratégicos após o mapeamento realizado pela pasta. Agora, o que a gente precisa saber também é se alinhar junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Prefeitura, foram colocados aí esses containers, estão sendo colocados. Agora, o cronograma dos bairros, se vai ter mudança na coleta de lixo. O bairro que, por exemplo, passava lá a coleta de lixo de segunda, quarta e sexta, se vai ter mudança nos horários e também nos dias. Nós estamos aqui aguardando uma posição da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e está aí, né? Parece que está entrando no eixo aí a coleta de lixo que trouxe muito transtorno para os barbarenses nos últimos meses. Olha, essa semana faleceu o arcebispo emérito da Paraíba, o Sr. Dom Aldo de Silo. Pois é, essa semana faleceu e também foi o sepultamento dele. 70 anos, faleceu na terça-feira, dia 14 de abril. O bispo enfrentava o tratamento contra um câncer e apresentou sintomas da Covid-19. O sepultamento foi realizado na quarta-feira, dia 15 de abril, na cripta sacramentina da paróquia de São Benedito, em Fortaleza, Ceará, após a confirmação do teste positivo para o Covid-19. O arcebispo emérito da Paraíba, Dom Aldo de Silo, tinha parentes, inclusive familiares, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Fiquem aqui os nossos sentimentos também a todos os familiares. Pessoal participando junto conosco, vamos lá. Olha aí, você que participa aqui no Jornal da TV SB Notícias, Luciana Fornazin. Oi, Luciana. Aline Rogério, Ondina, Incerpi, Colono. Adeilda Silva, Ormandes. Quem mais? A Thaís Freitas, Vera Lúcia Moraes, Silvia Gomes Moraes. Um abraço para vocês. Alexandre Alencar, Elisângela Secafim, Regina Parecida, Cida Soares, Roseli Barbosa, um forte abraço. Jefferson Carilde Souza. É, Adeilda Ormandes, que é lá do Jardim Conquista, Nova Conquista. Um abraço para vocês, a Sirlene Souza. É isso aí, gente. Um forte abraço. Adeilda Silva, ela está perguntando, aqui em Santa Bárbara do Oeste, as escolas vão dar cestas básicas? É isso que ela perguntou para as famílias das crianças que tem, que estudam, que tem muita família que precisa. É isso aí, Adeilda. O que a gente está aguardando também é uma posição da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Parece que ela emitiu, inclusive, uma nota referente a isso. A gente vai fazer aqui o levantamento, né, para que possa estar passando as informações precisas para vocês também, em relação às cestas básicas aqui do município. por parte da Secretaria também de Educação e do Fundo Social aqui da cidade. O ex de Enesdel Godoy. É, eu penso assim, que tem que trabalhar, que vá desde que tome os cuidados necessários. E quem pode, quem tem condições de ficar em casa, né, quem pode? Ele pergunta, questiona. Um ajuda o outro, né? Então, está aí a opinião do ex-Needel Godoy. A gente ouvindo aqui a posição do povo barbarente, em relação aí se volta ou não volta ao comércio, né, as atividades que se reabrem ou não reabrem o comércio de Santa Bárbara do Oeste. É uma situação aí bem delicada, né? O que eu disse nesta semana, que quem vai mais sofrer nessa situação é a classe mais vulnerável, a classe mais pobre, infelizmente. É isso que está já acontecendo, né? Bom, minha gente, olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma informação que eu disse e comentei para vocês aqui, até a dúvida, saiu aqui no release, um release, né, no portal do site da Prefeitura de Santa Bárbara, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, está entregando cestas básicas e kits às famílias carentes do município. O diagnóstico de famílias a serem contempladas é realizado por meio de análise socioeconômica da Secretaria de Promoção Social. Ao longo das últimas semanas, foram entregues mais de 1.700 cestas básicas. Para os próximos meses, a Prefeitura triplicou a sua capacidade de auxílio para as famílias mais necessitadas e poderá entregar até 2.000 cestas básicas e kits higiene pessoal por mês. Foi, inclusive, postado ontem, no finalzinho da tarde, esse release falando sobre a entrega desses kits e também das cestas básicas às famílias com diagnóstico aí que serão contempladas na situação econômica mais vulnerável. A Secretaria de Promoção Social é que está vendo essa situação. A gente sabe que tem muita família que necessita. Eu espero, espero que essa triagem seja feita, bem feita, inclusive, muito bem feita, porque a gente sabe que tem os espertinhos que às vezes tem gente que ganha, pessoas que ganham mais do que uma cesta, duas, três, quatro e quem realmente precisa, às vezes não ganha nada, né? Tem que ser ajudado aí pela comunidade. Então, espero que a Prefeitura faça uma excelente triagem tanto na parte da educação, das escolas, dos alunos que agora não estão indo à escola e tem famílias que sentem a falta do alimento, porque o único alimento que a criança tinha, basicamente, era lá na unidade escolar. Esperamos que seja atendida a essas famílias. Cristina Ruda diz aqui, prefeito de Santa Bárbara do Oeste, está bem sumido, hein? Onde eles, onde eles se escondem? É, deve estar isolado, viu? Viu, Cristina? Está isolado aí, está de quarentena o prefeito. Está nesse momento, né? Falando lá na rádio Santa Bárbara, hoje é sexta-feira. Olha aí, ó. Bom, acabou? Chega! Tem mais alguma informação aí, Josué? Então, vamos embora. Para você, um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos aqui ao vivo? Ah, então tá bom. E o WhatsApp, atenção, gente. Situações do seu bairro, envie para esse número aqui, ó. É o 997-82-4426. Envie qualquer tipo de reclamação, né? Tá bom? Olha, os comentários que... Os problemas que você vai citando aqui na nossa live, né? Os comentários, os problemas, envie também para o WhatsApp, tá, gente? Para que a gente possa estar atendendo você. Legal? Então tá aí. A gente vai atendendo conforme o possível. Tem uma situação sobre lâmpadas queimadas aqui no município. Lâmpadas queimadas agora são atendidas pela prefeitura. Não é mais pela CPFL, viu, gente? Se tem uma lâmpada queimada aí na sua rua, olha, não adianta nem você gastar o seu dedo tentando ligar para a CPFL. Agora é um serviço que tem que ser executado pelo município, pela prefeitura. 3455-8101. 3455-8101. É muito importante você registrar o seu pedido. Com esse registro você vai obter um protocolo. Guardem, anotem esse protocolo e guardem ele. Caso a sua solicitação não seja atendida, entre em contato conosco para que a gente cobra, né, possa estar cobrando juntamente com você. Tá certo? Alô, pessoal do Mato Grosso, Paraná! Aquele abraço, bem de longe, claro, viu? E se cuide, cuide da sua família aí, tá certo? Nosso bem mais precioso. Ótimo fim de semana e na segunda estaremos aqui ao vivo se Deus quiser. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Tchau!